Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, no nosso podcast Panorama Econômico. Meu nome é Bernardo Piquet, sou diretor do Instituto Propag, e mais uma vez estou aqui com o meu parceiro semanal, Carlos Ragazzi. Tudo bem, Ragazzi? Como é que você está? Tudo bom, Bernardo. Salve, salve. Maravilha. Hoje a gente vai ter um tema super novo para a gente poder discutir, que é sobre a iniciação de pagamento, uma figura nova que o Banco Central criou no dia 22 de outubro, através da resolução número 24, 22 de outubro, o último. Então, é super, super quente, mas ele naturalmente está dentro de um contexto de agenda de inovação, de transformação da rotina e dos serviços de pagamento no Brasil. Então, certamente, vocês vão conseguir capturar boas referências de tudo que a gente vem conversando ao longo das últimas semanas sobre toda essa agenda BCRest e todas essas implicações da nossa rotina no serviço de pagamento. A gente está entrando na reta final do ano, essas agendas estão todas saindo do papel, vários serviços sendo implementados, naturalmente muitas dúvidas na medida em que as datas de iniciação dessa regulação começam a valer. Então, mais uma vez, a gente entra aqui em cena para poder tentar esclarecer um pouco do que é esse prestador de serviço de iniciação de pagamento, uma tradução pelo que em inglês chama-se de PISP. E eu vou contar com a sempre honrosa e dedicada ajuda do Carlos Ragazzo para poder dividir um pouco aí seus entendimentos, suas percepções sobre o assunto. Então, Ragazzo, eu queria começar naturalmente te provocando para poder explicar o que é esse serviço de iniciação de pagamento e quando é que ele se encaixa com a agenda de Open Banking que a gente vem discutindo aqui ao longo das últimas semanas. Bom, na verdade, ele é uma nova camada de serviços. Então, ele é um serviço particularmente que está sendo ofertado por um terceiro, ele não é nem detentor da conta do pagador nem do recebedor e ele também não participa da liquidação do pagamento. Ele basicamente, ele captura a transação de pagamento, ele origina a transação de pagamento por ordem do cliente titular de uma conta de depósito ou de uma conta de pagamento pré-pago. Ele tem uma função aí de capturar essas informações e fazer esse meio de campo com as instituições financeiras para poder viabilizar o pagamento. Então, no final das contas, como é que isso se dá? Ele, em certa medida, ele se identifica perante a instituição detentora da conta do pagador, ele acessa essa conta e ele transmite a ordem de pagamento nas condições que estão estabelecidas. Qual é o valor que está sendo, para quem ele vai pagar e por aí como ele funciona. Interessante essa história, a gente tem em mente que esse tanto PISP como os serviços de agregação de informações foram os primeiros serviços que surgiram em maior volume, em maior quantidade no Open Banking lá na Inglaterra. A gente fala muito sobre isso, e a gente vem fazendo vários programas sobre o Open Banking, mais ultimamente sobre PIX, e as coisas estão, em certa medida, muito relacionadas. Mas o que é importante ver, ele é meio que um primeiro passo, ele é um primeiro movimento no sentido do Open Banking, de você começar a ter determinadas operações que são feitas fora da plataforma, da inscrição domicílio de um determinado cliente, de um determinado membro que tem uma conta de depósito. Esse é o primeiro passo para você começar a andar na direção do Open Banking. Maravilha. A gente tem uma conexão clara, na medida que o Open Banking disponibiliza os dados, pode sempre reforçar com o consentimento expresso e cristalino de quem os detém, do usuário final, permite com que outras empresas possam prestar serviço, na vez que esses dados podem ser compartilhados, e mais ou menos nessa linha que o PIS surge. E aí, pegando um pouco o gancho e aterrissando um pouco mais nas funcionalidades, traduz para a gente como é que você percebe que esse PIS funciona, e quais são as aplicações mais comuns. Como é que no dia a dia a gente pode perceber valor agregado no surgimento desse novo personagem das histórias de vagamento no Brasil, que é o PISP? Eu acho que a gente está vendo em situações que a gente já lida no dia a dia dos aplicativos. Então, você vê os aplicativos de mobilidade, os aplicativos de delivery. Basicamente, você vai fazer um pedido, vai encomendar alguma coisa, e você vai poder fazer, por exemplo, pelo aplicativo do próprio estabelecimento. No pagamento tradicional, ele tem que ir até o aplicativo da instituição, onde você tem a conta, ou você utilizar o cartão. Com o iniciador de pagamento, você pode ir direto no aplicativo do restaurante, que por sua vez pode conectar o restaurante, do delivery, de qualquer coisa que você está acessando para comprar algo, para você se conectar a um único iniciador de transação de pagamento, para ele ordenar a instituição no qual você tem conta, para efetuar o pagamento. Então, basicamente, e a gente estava falando sobre isso um pouco antes de a gente entrar aqui no podcast, é basicamente uma situação onde você vai melhorar a experiência de pagamento do cliente. Você vai fazer isso de uma forma que esse iniciador de pagamento vai ser o que a gente chama de um software bridge entre o site do comerciante e a plataforma bancária online de um usuário de serviço, e ele vai fazer essa comunicação para que o dinheiro possa ser transferido da conta do sujeito que está querendo fazer um pagamento para o estabelecimento no qual ele está efetivando a compra. Então, ele basicamente é muito importante para esse... Ele monta uma nova infraestrutura bancária para pagamentos online. Então, ele torna, em tese, a gente está esperando mais rápido e mais simples para o comerciário, para o beneficiário, e de um outro lado, ele pode ser mais barato também para o comerciante. Então, no final das contas, ele faz esse meio de campo para a gente tentar trazer isso de uma forma mais clara para o pessoal que está escutando a gente. É, eu acho que tem um efeito super bacana e positivo nessa história, que talvez esteja o aspecto da novidade aí, que ele separa o prestidor de serviço da conta, por exemplo, vamos usar a conta com uma referência aqui, essa infraestrutura onde está hospedada, o recurso propriamente dito, e a outra coisa é quem oferece a camada de experiência ali do serviço e sobre o qual você utiliza o dinheiro. Então, no limite, você pode ter um internet banking em comum a despeito de você ter vários bancos através desse serviço, que é a ponte de você fazer comandos em suas diferentes contas, o que torna, eventualmente, a usabilidade muito melhor, reduz atrito, fricção, se você quiser mudar de uma conta para outra, facilita a gestão financeira. Então, naturalmente, tem uma série de consequências positivas que se esperam do surgimento desse PIS, porque você consegue comandar de uma sala de controle, vamos chamar assim, de um prestador de serviço, contas distintas surdos, o que facilita muito o seu acesso à gestão dos seus recursos. E para o pessoal de casa, só para complementar o que você está dizendo, ele tem que se conectar com o consumidor, e ele tem que obter a validação, o consentimento do consumidor para que ele possa entrar em contato com a instituição bancária domicílio do consumidor e poder fazer essa transação. E, da mesma maneira, ele também tem que ter algum tipo de acordo com as empresas para poder iniciar os pagamentos das contas dos consumidores que acessam esses estabelecimentos a favor dele. Então, tem esses dois lados. Ele é uma ponte mesmo. E ele tem que obter dados e consentimento de ambos os lados para ele poder fazer essas transações. É, a gente percebe muito esse movimento de desempacotar serviços financeiros e permitir com que você acesse aquilo que você julga ser o melhor de cada um prestador de serviço. Podendo ainda interligar e costurar isso com muitos prestadores de serviços centrais, que potencialmente pode ser um PIS, por exemplo, que te permite usar o melhor de cada conta e você fazer esse comando dentro de um serviço só. Toda vez que você tem a concorrência sendo motivada e questionada e querendo, derrubando essas barreiras que, porventura, a regulação tenha imposto, você tem uma expectativa de melhora de serviço muito grande porque cada um ou cada empresa que decidir empreender dentro desse segmento vai ficar atento para um lixo específico, tentar atender demandas específicas desse lixo, essas peculiaridades daquela rotina, daquele usuário, e aí vai diminuindo a fricção, trazendo mais gente para o sistema financeiro e tornando tudo naturalmente mais claro, que eu acho que é um efeito natural e positivo que se espera da boa concorrência. E até tem um aspecto importante dessa discussão, que é a impossibilidade de aposta de quem ostenta, quem detém a conta, enquanto presa, prestadora de serviço, não poder diferenciar que tipo de comando venha, até para que você tenha esse tipo de incentivo posto para que a competição flua. Isso, você não pode discriminar uma ordem direta que vem do cliente de uma ordem que vem do PISP. Na verdade, justamente é feito para você poder trazer condições competitivas iguais para esses dois modelos de iniciação de pagamento, quando é feito por um terceiro ou quando é originado pelo próprio cliente. E o que é interessante também, e que a gente tem que fazer essa conexão com o Open Banking, é que essa comunicação PISP-Banco é justamente por meio da lógica do Open Banking. Ele vai poder fazer as conexões e essa lógica se dá aviso, os APIs abertos que o banco vai poder disponibilizar para que ele possa fazer a comunicação da transação. E eu acho que isso é interessante, você estava falando de um ponto que vale muito a pena, que é a experiência do usuário. Eu acho que hoje, quando a gente teve esse salto, e a gente fala isso demais aqui, até demais mesmo aqui no podcast, de como o salto online que a gente está dando é algo relevante e enorme por conta da pandemia. Mas tem o outro lado que, enfim, dentro dessa desgraça é importante a gente chamar a atenção com o lado que via reflexo é positivo, é que agora está muito claro que as empresas precisam ter uma preocupação muito grande com a experiência do usuário. E isso se dá de diferentes maneiras. Eu acho que o iniciador de pagamento está muito relacionado com isso. Tanto que a gente vê as empresas contratando UX para melhorar a experiência do usuário, na forma como ele vai se dar, no formato de interação que ele tem com a plataforma. E o iniciador de pagamento está justamente conectado com essa ideia. Ele melhora, ele retira essa fricção do pagamento e ele faz com que esse intermediário possa fazer essa comunicação e o sujeito não tem que se preocupar com isso, porque esse trabalho intermediário é todo feito por um terceiro. E eu acho que é importante também chamar a atenção porque a ideia desse serviço de iniciador de pagamentos é estar despido de qualquer outra função, tanto que ele não fica com dados além do que ele precisa ficar com dados, ele não movimenta fundos, ele é algo totalmente voltado para melhorar essa experiência do usuário. Óbvio que ele tem outros efeitos que a competição pode trazer, como a própria redução de custo para os estabelecimentos, mas eu acho que ele está muito focado, isso pode ser uma impressão minha, com essa relação de UX, para você aumentar essa dinâmica de conexão que o usuário tem com o aplicativo, tornando o pagamento menos sofrido. E aí, só lembrando que naturalmente o Banco Central criou essa figura nova para permitir que quem queira empreender no mercado de pagamentos, sendo único e exclusivamente um bispe, possa ser. Naturalmente, essa licença é estendida para quem já é uma instituição de pagamento, por exemplo, iniciadora, emissora de cartão, coisas dessa natureza. Então, não significa que quem já está em jogo, quem já está concorrendo, quem já tem um negócio estabelecido no mercado de pagamentos, não possa acrescentar essa funcionalidade adicional eventualmente na conta da sua instituição de pagamento X ou do seu banco X, você comandar uma ordem de transferência no eventual segundo a conta que você tenha em uma outra instituição financeira ou de pagamento. Então, só para deixar claro que essa figura nova é estabelecida para permitir que aqueles que queiram ser apenas isso possam ser, sem ter um ônus regulatório adicional em função disso, mas naturalmente quem é já comissão financeira ou de pagamento e queira agregar essa funcionalidade também está autorizado a fazer. Então, abre ainda mais o leque de competição e acho que aponta para o horizonte bem próspero de melhoria no serviço, na qualidade e de inclusão, porque é um negócio que a gente vem discutindo muito. É que o apenas isso pode ser muita coisa, porque a gente está pensando só na iniciação de pagamentos, mas quando você imagina que a iniciação de pagamentos pode estar junto com vários outros perfis de serviço, então, estudando para a gente montar aqui para o podcast, a gente viu que exemplos de aplicação do PISP podem estar relacionados com ferramentas de gestão financeira, soluções de negócios, que você possa envolver, por exemplo, cobranças. Então, tem muita... Acho que é só o início mesmo, como a gente está olhando essa camada intermediária e o tipo de coisa que você vai poder agregar essa camada intermediária é muito grande, é muito diversificada e é até difícil da gente conseguir trazer alguma probabilidade para agora. Então, acho que essa separação que o Banco Central fez de, ah, não, o sujeito que já tem e tal, é tentar reduzir, sim, o custo burocrático, o ônus burocrático e o ônus regulatório associado à função e também dando espaço, de certa medida, para você ver qual é o tamanho que ela pode atingir sozinha e também vinculada ou agregada com outras soluções. É, acho que é super interessante e, naturalmente, isso não surgiu aqui do nada. Como a gente vem conversando, tem movimento global para a criação dessas novas camadas de serviço e de melhoria da experiência de pagamento como um todo, fruto da entrada de tecnologia no serviço financeiro. E, na tua percepção, o que tem de experiência internacional que contribui com o que a gente está vivendo aqui no Brasil ou que a gente está querendo viver com a criação de toda essa agenda positiva do Banco Central? A gente é muito inspirado pela experiência europeia. Então, com a diretiva europeia de serviços de pagamento, a PSD2, que a gente também já fez aqui no podcast algumas discussões sobre eles, eles acreditavam muito que esse novo tipo de prestador terceirizado ia ser um grande canal, um grande veículo de competição. Então, isso estava desde o início, como eu te falei agora no início do podcast. São dois grandes tipos de serviços que surgiram logo no início dos movimentos de Open Banking, sobretudo na Inglaterra. Então, era a parte de agregadores de informação, que foi o que cresceu mais, na verdade. Se você olhar desde janeiro de 2018 até hoje em dia, e a gente tem dados até o final de 2019, foi o que mais cresceu e a gente já vê aqui no Brasil alguns desses serviços surgindo, pré-Open Banking, pré essa definição do Open Banking, eles pedem o consentimento, agregam as informações e tentam te entregar uma visualização diferenciada e isso está acontecendo, por exemplo, para investimentos e essa parte de iniciação de pagamentos. A ideia disso é sim aumentar a variedade dos serviços. Lá na situação europeia estava muito claro que tinha esse objetivo, que não era só a ideia de você iniciar, mas você também imaginar uma ideia nessa direção. Mas o que você viu também foram os próprios estabelecimentos fazerem white labels de pagamentos deles. Então, você vê muito o pessoal de varejo já colocando seus iniciadores de pagamento para tornar essa experiência do cliente melhor. Esse exemplo europeu, eu acho que ele vai se reproduzir aqui. Essa ideia de soluções de pagamento em cooperação com várias gestas online é algo que foi um dos primeiros movimentos que você conseguiu enxergar lá fora e que eu acho que também a gente vai enxergar aqui. Eu acho que está super relacionado e acho que, como sempre, esse exercício de olhar para fora traz muito aprendizado para dentro. Zero trivial fazer essas mudanças. Sempre que puder catalisar esse processo de aprendizado com as experiências de terceiros, acho que isso ajuda loucamente. E aí, pegando um pouco da percepção de quantas vantagens e desafios de trazer isso para o mercado de pagamentos. O que você vê de benefício um pouco do que a gente comentou, mas especialmente o que você vê de desafio nessa jornada? Acho que benefícios a gente tem uma ideia de custo, de agilidade e de possibilidade de diferenciação de serviços, como a gente estava discutindo até agora. Então, tem uma perspectiva de que essas transações vão ser mais baratas que as que hoje existem via pagamento de cartão online. Então, tem essa ideia e do outro lado também, e aí, a depender de como isso vai ser implementado, tem uma expectativa também de que esse saque vai ser mais rápido e você vai, por conta disso, você vai trazer uma maior liquidez para os estabelecimentos. Então, tem esse primeiro movimento que é relativamente muito esperado. Tem o outro lado que é uma ideia, enfim, a gente também discute isso aqui com muita frequência, a ideia de segurança. Então, se você comprometer o PISP, se o PISP estiver comprometido, ele vai trazer muita insegurança e, eventualmente, um problema de reputação com as empresas que trabalham com esse PISP. Então, tenha uma ideia também de cadastramento do PISP que é relevante para as pessoas terem segurança nos serviços que esse iniciador de pagamentos vai estar prestando para você. Então, tem gente já falando, por exemplo, sobre risco de dependência, se o PISP estiver em alguma forma indisponível, qual seria o impacto? mas eu acho que esse risco de reputação ele é até maior, ele é mais claro, porque, em certa medida, você tem um lado relacionado a obter o consentimento e você está de acordo com as regras de proteção de dados para você poder fazer a transferência e tem o outro lado também dele garantir essas etapas de autenticação do cliente para estar em vigor. Então, eu acho que todas as empresas vão ter alguns estabelecimentos de due diligence para ver as questões de know your client para poder ver como é que funcionam essas transferências necessárias para você poder fazer o serviço de pagamento. Então, tem esse lado reputacional que, para mim, é um dos principais desafios. Como você vai garantir que o iniciador de pagamentos vai estar up to the task? Legal. Acho que as vantagens são claras de discutir aqui um pouco, pelo menos as vantagens esperadas, acho que os desafios também sempre trazem uma dimensão de cultura, de como é que tem um processo de inclusão financeira ou de transformar uma realidade nova dentro de um mercado em que credibilidade e confiança têm um papel muito relevante na tomada de decisão, porque a gente está mexendo com o dinheiro de terceiros ou com o nosso próprio dinheiro sobre a perspectiva do usuário. Mas eu, particularmente, sou bastante otimista com essas mudanças. Acho que o caso que você comentou de empresas que, inclusive, pré-open banking lançaram seus serviços de agregador de informação e, quando a gente fala que tem pré-open banking, você não tinha protocolo para o compartilhamento dessas informações. Vários dos usuários tinham que disponibilizar, por exemplo, a senha da sua conta ou do seu internet banking para essas empresas de tecnologia, que não eram propriamente empresas de pagamento, que faziam a leitura dos seus extratos, das suas informações bancárias e te entregavam em formato de relatório, em formato de orientação, com informação com valor, com serviço muito maior. Mas só o fato de vocês se disponibilizarem em entregar suas senhas gera um indicador de quanto as pessoas estavam querendo ser atendidas, de quanto elas estavam querendo ser, quanto elas tinham essa demanda para um atendimento melhor ou por informações mais completas sobre a sua própria realidade financeira. Empresas como essa que a gente está mencionando, que, pré-open banking, já tinham 3, 4 milhões de usuários nesse modelo, que era um modelo incipiente, que certamente vai poder ser primordial para o pré-open banking, mas acho que era um retrato claro da demanda por esse tipo de serviço e por esse tipo de valor adicional na conversa, na utilização sobre pagamentos de manhã em geral. E aí, para a gente encaminhar aqui para a reta final, entender um pouco de você qual é o estágio do PISP aqui no Brasil. Como é que está essa regulação aqui? Qual é a tua perspectiva de próximos passos? A gente acabou de ter uma regulação do Bloco Central agora final de outubro e basicamente a ideia dele é trazer uma necessidade de autorização, esse processo de autorização para as empresas que vão prestar serviços de iniciação de pagamento, ela é mais simples, sobretudo se tiver só relacionada exclusivamente a essa modalidade, como você falou no início do programa de hoje, se você já tiver autorização para serviços de pagamento de uma maneira geral, você não vai precisar de uma específica para a iniciação de pagamento. Tem uma dúvida até de conversar com pessoas do setor, o quanto isso vai representar de uma certa fila para autorização, porque como o valor específico para você ter que obter a autorização não é tão alto assim, talvez você tenha um número muito grande de iniciadores de pagamento buscando autorização. Em certa medida, você tem já isso no mercado, essa ideia de você iniciar pagamentos. Hoje, esse negócio funciona com uma outra lógica via cartão. Então, como você vai mudar esse fluxo, eu acho que o Banco Central pode ter trazido para ele uma responsabilidade de autorizar um número muito grande de empresas, mas isso é só uma percepção, não dá para ter clareza sobre isso nesse momento. O que ele está fazendo é seguir o modelo europeu, porque ele precisa ter algum grau de transparência sobre todos os movimentos que estão acontecendo no mercado, então se você tem uma movimentação acima de determinado valor, acima de determinado montante, ele quer te enxergar. No final das contas, acho que é um pouco isso. Então, quando você olha para isso, você tem três grandes blocos de mudanças. Primeiro, essa ideia de necessária autorização para você poder trazer esse grau de visualização, de monitoramento, fiscalização sobre as atividades de pagamento que estão acontecendo no mercado, esse corte específico de valor que está estabelecido na regulação do Banco Central e tem um terceiro ponto o seguinte, ele deixa bastante claro o recorte dessa atuação. Então, ele fala muito bem sobre o que não vai poder ter acesso aos fundos, ele só vai fazer a movimentação. E do outro lado, o que é mais relevante ainda é uma certa visão de proporcionalidade do dado que ele vai ter acesso. Então, ele deixa bastante claro que você não pode ter dados além do que você deveria ter para poder fazer essas operações de iniciação de pagamentos. Acho que o que é interessante com base nisso é que o Banco Central não quer transformar essa iniciação de pagamento numa plataforma que, por sua vez, vai vender dados e vai poder se comunicar e agregar valor de outra forma. Que é focar exatamente nessa camada de serviço e na experiência do usuário. Acho superinteressante. Acho que tem... É superimportante isso pode ser um próximo podcast também, a gente conseguir dar um panorama, um mapa completo de mudança que a gente vem falando aqui, meio faseado, programa a programa, acho que essa possibilidade completa pode ser interessante. Mas acho que, assim, esse assunto do PIT, ele conversa com toda a agenda que a gente vem discutindo aqui de Open Banking, de PITs, de agregador de informações, do exercício de maior inclusão financeira, de melhorar toda a camada de serviço, mas acho que ele tem por trás um núcleo rígido de mudança, acho que é desempacotar serviços financeiros, que foi um exercício que já aconteceu em várias outras indústrias em que a tecnologia se fez presente, a música, por exemplo, é uma delas, indústria de entretenimento de uma área geral, e aqui, no caso, no mercado financeiro não vai ser diferente, então vai permitir com que você acesse produtos e serviços ou empreenda com produtos e serviços naquela proporção do que você julga ser necessário e que você quer se especializar, acho que tem um desdobramento muito interessante para a gente acompanhar, para a gente discutir, e são cenas dos próximos capítulos, por hoje, a gente vai ficar por aqui na nossa conversa, acho que é um papo super interessante sobre o PISP, foi a resolução recente de 22 de outubro, então faz pouquíssimas semanas, praticamente 10 dias que isso foi lançado, resolução 24 do Banco Central, recomendo fortemente quem tiver o interesse de tecnicamente aprofundar aqui e leia, mas tem bastante notícias relacionadas ao assunto circulando também, dúvidas, sugestões, críticas ou comentários, como sempre, nos mandem, que a gente vai estar aberto e disponível para poder responder e contribuir com o entendimento de vocês, na medida do que for possível, e no mais, estaremos sempre atentos e compartilhando conteúdo, informação de nossas percepções nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, no canal no YouTube, tudo com o nome Instituto Propag, sejam sempre muito bem-vindos na semana que vem, a gente está de volta, Ragazzo, muito obrigado, boa semana e finalzinho de feriado que a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.